Começando aqui as nossas atividades da tarde Arthur ainda dorme, surpreendentemente Meio dia ele tá dormindo ainda, gente Então vou começar a mexer aqui no almoço Eu já coloquei o feijãozinho pra ferver, né? Que eu fiz ontem à noite Tirei uma linguiça calabresa, descongelei Já tem arroz aqui esquentando Vou fazer uma calabresa ceboladinha E é o que nós vamos almoçar hoje Então eu vou acelerar Porque aí se eu conseguir fazer antes do Arthur acordar, melhor Ah, esqueci de falar pra vocês, gente Temos novidade aqui na nossa cozinha Temos o que? Um porta-pão Sim, gente Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui Ficava ali em cima do balcão espalhado e jogado E aí não, né? Minha amiga Jéssica brilhantemente me deu a ideia E sim, gente, eu comprei um porta-pão Que é parecidíssimo, que sai igual ao dela E aí agora fica tudo bonitinho A bolachinha aqui fechadinha, o pãozinho O pãozinho que a gente compra ali que o padeiro faz Maravilhoso E olha que lindeza Ficou lindo aqui, né? Ali tem salgadinho também Que a Karina comeu metadinha só E aí, ó, ficou os meus vidrinhos aqui Né? Ah, e temos um novo cantinho do café Sim, gente, essa casa tem um monte de cantinho do café E sim, eu não tô nem aí É um monte de cantinho do café mesmo, sabe? Porque aqui é o café do dia-a-dia Aquele que a gente passa mesmo no coador Entendeu? Porque Dolce Gusto e Nespresso A gente toma de vez em quando Mas café do dia-a-dia é aqui Então, pra garrafa também não ficar Joga pra lá, joga pra cá Eu achei essa prateleirinha lá na... No barracão Foi R$14,90, gente R$15,00 Essas xicrinhas eu tinha ganhado da minha mãe Esse kit, olha que divônico Coloquei aqui E aí eu coloco essa garrafa aqui do dia-a-dia Porque eu tenho aquela branquinha Ela é maravilhosa, gente Mas ela tem só 400ml E essa aqui tem 700ml Então eu paguei R$18,00 nessa garrafa lá no mesmo dia Que eu comprei essa prateleira E aí coloquei aqui, ó O café O açúcar E a garrafa do dia-a-dia Tem uma prantinha ali também que eu coloquei Essa era, que eu ganhei da minha mãe Olha que linda, gente Na verdade eu não ganhei dela, tá? Eu roubei dela Estava na casa dela Eu falei, mãe, eu preciso de uma planta ali Não estou com tempo de ir lá comprar Me empresta a sua, depois eu te pago E aí ficou aí pra sempre Ela tá crescendo Eu fico provocando ela Fala, olha A planta tá mais feliz aqui do que na sua casa Ela fica brava comigo E aí ficou assim, gente Olha a bagunça que tá lá fora Na churrasqueira É... Deixei esse cantinho aqui pro dia-a-dia É muito prático Porque aí eu consigo, tipo Eu que tenho uma cozinha pequena E sim, cheia de coisa Né, gente? Cheia de coisa Eu consigo colocar algumas coisas aéreas Entendeu? Então fica de sugestão pra vocês Quem conhece o barracão, ó R$15,00, ó Aí coloquei aqui E ficou lindíssimo E agora chego de falar Ai, gente Tô apaixonada por ele Tão lindo, né? Eu comprei no Magazine Luiza, gente Foi o lugar mais barato que eu achei Mas quem entrega aquela rede Angolone Angolone, sei lá Foi o lugar mais barato que eu achei, tá? Então pesquisa, colega Porque tem gente vendendo isso aqui Por quase R$250,00 Então dá pra comprar Pra um preço melhor, tá? E é isso Agora eu vou fazer aqui A minha linguicinha E bora partir Pro nosso almoço Express I can't I can't I can't I can't Here we go Where we go again Trying hard But you wanna be my friend Ain't no place to ride Ain't no one to run to Here we go Where we go again Call my bluff I'ma be here till the end I'm the one you ride I'm the one you ride to If you don't Wanna change Ain't no place to hide Ain't no one to run to If you don't Wanna change I can't I can't Help you out 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 Help you out I can't I can't I can't Here we go Where we go Where we go again Time is up E aí 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 E aí